Novembro é o mês em que as empresas devem pagar a primeira parcela do 13º salário dos funcionários contratados em regime CLT. O prazo para o pagamento da primeira metade do abono termina no dia 30. O salário extra é integral para quem está na empresa há mais de um ano e proporcional para os trabalhadores que foram contratados ao longo de 2021. Eles recebem de acordo com o número de meses trabalhados. Nesta primeira parcela, os funcionários devem receber uma quantia equivalente à metade da remuneração mensal sem nenhum desconto. Ou seja, quem ganha R$ 2.000, por exemplo, deve receber até o dia 30 de novembro um salário extra no valor de R$ 1.000. Já a segunda metade, que deve ser paga até 20 de dezembro, vem com os descontos de INSS e de imposto de renda. Vale destacar que variáveis como horas extras e comissões e adicionais de insalubridade e periculosidade, por exemplo, devem ser considerados no cálculo do 13º salário. Caso o empregador não respeite os prazos de pagamento ou não pague os valores devidos, poderá ser autuado pelo Ministério do Trabalho. De acordo com cálculos do DIEESE, 83 milhões de brasileiros serão beneficiados com o 13º salário em 2021, o que deve injetar R$ 232,6 bilhões na economia brasileira. O pagamento médio, segundo o órgão, será de R$ 2.539. Da Rádio 2, Milena Abreu.